Oi, esse é o canal que me ajuda, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe nas redes sociais. Pra quem quer se preparar pra concurso ou tem algum amigo que quer se preparar, tem que se inscrever nesse canal e ver nossos vários vídeos. A indícia na descrição a gente tem vários links de outros canais que falam sobre português, matemática, lógica, informática e outros temas pra você se preparar pra concurso. Temos muitas questões mesmo e também aulas teóricas. Só vir na descrição, temos o blog pra você fazer teste com simulado, estudar também pro concurso e outros conhecimentos que é importante pra te preparar pra concurso, tá? Nesse blog também, em vídeos aqui no canal, tá? Então veja a descrição. Vamos começar, vamos fazer três questões hoje, tá? Mas no canal tem muito mais aqui, só você vir na descrição, tem um link aqui pra você ver os outros vídeos sobre o SUS. Nós temos uma série de 200 vídeos sobre o SUS, tá? Que a gente vai fazer sobre vários temas relacionados ao SUS. De acordo com a lei 8080-1990, participo da formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente em relativo às condições e aos ambientes de trabalho, são competências do... Então tá bem descrito isso lá. Conselho Nacional de Saúde, não. Isso não faz parte, tá? Direção Municipal do SUS, sim, a Secretaria Municipal de Saúde ou algo equivalente, tá bom? A letra B. Não tá descrito lá que é estadual, nem a Secretaria Nacional do SUS, nem o Pacto Federativo. Realmente é a letra B, tá bom? Que é lógico, né? O município é onde estão as empresas, é onde estão o ambiente de trabalho. Então é um município que tem que controlar, fiscalizar, regulamentar para garantir um ambiente de trabalho adequado, que o meio ambiente relacionado ao trabalho também seja adequado para esse trabalhador produzir. Que existe até o Departamento de Saúde do Trabalhador, que também tá no nível municipal, principalmente, que a gente tá falando aqui. Então realmente é a letra B. Quem faz essa execução é o município, tá bom? Então, conforme a Lei 8080, de setembro de noventa, estão incluídos no campo de atuação do SUS, exceto, então a gente quer que se possa ser errada. Então tem cinco alternativas, quatro estão corretas e uma errada, a gente quer ser incorreta como alternativa da questão. Então vamos lá. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, tá descrito lá, na Lei 8080, correto. Ordenação da formação de recursos humanais de saúde, também tá escrito dessa forma lá. A vigilância nutricional e orientação alimentar, também está descrito lá. A colaboração na proteção do meio ambiente e neocompreendido trabalho, também tá descrito isso lá também. Perfeito. A formulação de custos sociais voltada para a reinserção de regressos do sistema empresarial e do mercado de trabalho. Isso não tem nada a ver com saúde. Sim, o Ministério da Justiça não tem nada a ver aqui com a questão. Então é o exceto, né? O que a gente está procurando a questão, a gente vai marcar como incorreta, que não é o campo de atuação do SUS, é a letra I. Por força de lei, a iniciativa privada só poderá participar do sistema de saúde, está no artigo 199, né? Gestão federal. Administrada pelo poder público, não, não é isso, não está escrito lá. Em caráter eventual, também não está escrito isso, em caráter eventual. Por meio de pessoa jurídica, também não está descrito isso. Em caráter por mental SUS. A resposta é a letra D. A rede privada, a iniciativa privada é complementar. Nós temos o sistema único de saúde, que é o que está no país, e a iniciativa privada é complementar o SUS, tá bom? A resposta é a letra D. Então, aqui na descrição, a gente tem mais links de vídeo para você estudar sobre o SUS e outros temas da saúde também, outros temas que caem em concurso, muito comum na área de saúde, com português, informática, neurológica, entre outros. Então, você vem, tem o nosso blog para você estudar e fazer simulados aqui, e outros materiais de estudo para você fazer download para você, aqui na descrição também. Link de playlist para você estudar também na descrição. Então, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal para você ter acesso aos nossos vídeos novos, e também teve alguma dúvidas instrumentais, compartilhe nos grupos que você tem, ou nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais, para mais pessoas se beneficiadas para se preparar para o concurso. Então, até o próximo vídeo. Tchau.